No Vale do Aço, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o homem de 27 anos acusado de matar a namorada, Nayeli Cristine Rodrigues de Assis, de 24 anos. O crime foi registrado no dia 7 deste mês, em Santana do Paraíso. Segundo a promotoria, o homem vai responder por três crimes. Vamos saber quais com o repórter Miguel Brás, que está ao vivo. Miguel, boa noite pra você. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do MG Record. Como foi dito, o homem de 27 anos foi enquadrado pelo Ministério Público por três crimes. O primeiro, invasão de dispositivo privado. Ou seja, ele teria pegado o aparelho celular da namorada, sem o consentimento dela, com o objetivo de obter ou adulterar algumas informações. O segundo crime é de feminicídio. Ou seja, as investigações apontaram que no dia do crime, o homem fez uso de bebidas alcoólicas, foi até a casa da namorada e começou uma discussão com ela. Ele começou a agredi-la, pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra Nayeli Cristina. E o terceiro crime é a exposição da vítima ao risco de explosão. Ou seja, após agredir e esfaquear a jovem de 24 anos, o homem pegou um botijão de gás e arremessou na cabeça dela. O homem ainda teria cortado a mangueira do dispositivo e colocado perto do rosto dela com o objetivo de asfixiá-la. Então, são esses três crimes. E se as penas somadas e se o homem for condenado, ele pode pegar de 21 a 54 anos de prisão. Este caso repercutiu principalmente na região do Vale do Aço e foi noticiado aqui pela TV Leste. Este crime foi registrado no dia 7 de abril, na sexta-feira da Paixão, no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. De acordo com as autoridades, tudo aconteceu na frente da filha de Nayeli Cristina, uma garota de apenas 4 anos de idade. Após o crime, o homem tentou fugir, mas acabou sendo preso. Ele confessou a autoria do feminicídio. Saulo.